Um dos personagens mais importantes para a ciência de Mato Grosso do Sul não era o cientista. Mesmo assim, ele foi responsável pela criação de três universidades públicas, entre elas a UFMS, onde a gente está agora, e também pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A nossa UEMES, que nasceu em 1994, distribuída em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, um projeto ousado de interiorização da educação superior, mas que na época não tinha esse campus aqui onde a gente está agora, em Campo Grande, que só foi ser criado em 2015. Eu tive o privilégio de fazer uma das últimas entrevistas que o Pedro Ossian deu em vida. Na época ele estava um pouco debilitado com problemas de saúde, mas nada que impedisse a gente de ter uma conversa muito legal sobre várias coisas. A gente conversou sobre futebol, a gente falou sobre os pais dele, que tinham vindo como imigrantes da Armênia para o Brasil, a gente falou sobre o curso de engenharia que ele fez no Marquesa, em São Paulo, e a gente falou bastante da experiência política dele. Afinal, ele já foi governador de dois estados, senador, enfim. História para contar é o que não faltava. Mas o que mexia realmente na minha emoção e nos meus sentimentos é quando eu falava em universidade. Quer dizer, eu tinha um orgulho enorme da minha carreira política, mas o que me enchia realmente de satisfação era a criação das universidades. Eu nunca escondi isso. Se continua até hoje, quando eu falo alguma coisa, o que você fez, eu digo universidade. O resto é resto. Então, se hoje a gente pode dizer que tem uma ciência de muita qualidade sendo produzida aqui em Mato Grosso do Sul, e muito se deve à atuação desse personagem que fez a criação de universidades a sua principal marca de vida. Essa é a melhor prova de que não precisa ser cientista para defender a ciência, e que também não precisa ser cientista para entender que a ciência é o melhor caminho para desenvolver pessoas. Então, nesse aniversário de Mato Grosso do Sul, nós do Mídia Ciência, da UEMES e da Fundect, convidamos você, que não é cientista, a se engajar com a gente na luta da defesa pela ciência. O momento histórico que a gente está vivendo pede isso como poucas vezes pediu. Parabéns, Mato Grosso do Sul, e obrigado a todos que, assim como o Pedro Pedrocian, mesmo sem serem cientistas, ajudaram a construir um legado da ciência aqui no Estado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto